Boa noite, galera. E aí? Olha, um aviso pra Tata Werneck. A gente continua vivo. É, às vezes você tá mal informada, né? Né, Ralf? Ah, deixa eu falar uma coisa. Esse aqui é o Christian. Eu sou o Christian. Eu sou o Ralf, que às vezes ela não sabe. É, às vezes você não sabe também, né? Então a gente gostaria de explicar que a gente não faz televisão por opção. É, já faz um tempo. Já faz um tempo. Não é isso aí? É verdade. A gente fez essa opção porque, principalmente, pra não fazer programas como esse seu, que desprestigia e bota pra baixo os artistas, né? Isso. Denigre a imagem dos artistas. É isso aí. Ah, queria... Tata, vou te dar uma dica. Continua achando que a gente tá morto, porque aí a gente não tem obrigação nenhuma de fazer esse programinha seu, falou? Isso aí. Olha, um grande sucesso. Deus te abençoe.